Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Chegando! Na hora boa, na hora sagrada, o balanço geral. Sobe o som, sobe o som! A partir de agora, Jequitão e Muguri, vale o gosto e vale o gosto. Na hora que eu suponho o balanço geral. Sobe o som, sobe o som! Põe o Edinho pra falar aí, ó! Aí sim, Edinho! Tem o Massulo também aí! Pode procurar direitinho que você vai ver! O balanço geral, com Nicomedes Felício. Muito obrigado, comunicadores! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Vem comigo, não me abandone! Sexta-feira, pra mim, um dia normal! Confesso! Normal! Mas tem gente que fica comemorando que é sexta-feira, não sei o quê, não sei o quê. Pra nós, normal! Sexta-feira, 16 de junho de 2023! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso! Nas lentes dele, meu amigo particular! Editou por excelência das minhas coisas particulares, tá? Tudo no 0800! Flávio Motabella, mostrando o início da Avenida JK! Opa, o trecho onde já foi retirado o asfalto antigo ali, né? Olha lá, Mônio! É, já foi colocado o novo também, ó! Eu vi um recapiamento também ali em cima da ponte! E nesse trevo aqui, na 116, aqui no trevo desse mirante? Mas aí não, aí foi arrancado o asfalto velho, tá colocando o asfalto novo! As obras de pavimentação da via em Governador Valadares, Avenida JK! Obrigado, viu, Flavinho! É, o povo tem que ter paciência, eu posso aproveitar essa imagem pra falar isso, não posso, diretor? A gente tem um pouquinho de tranquilidade, gente! Quem tem que transitar, passar pelas demais vias de acesso agora que a Marechal Floriano ficou com um fluxo muito intenso, né? Inclusive, eu recomendo quem vai, quem optar pela Marechal Floriano, ao chegar ali após o batalhão de polícia, ou entre naquela rua já do batalhão de polícia, ou na próxima e acesse a Pedo Leste, não vai até o final da Marechal Floriano, não, porque é um morrinho muito puxado e tá acontecendo acidente demais por ali, viu, gente? É, não vai por aí, não! Vai pela Pedro Lessa! Viva Governador Valadares! Viva Avenida JK! Essa é bitela, essa é top! Vai ficar redondinha, hein? Vai ficar bom! Obrigado, Flavinho! Tem também imagens da Câmara da TV Lessa instalada no prédio do emissor aqui, mostrando aí a Vila Breia! Uau, rapaz, agora tem trabalho pro diretor, hein? Que nuvem é essa diferente lá, Moninha? Tudo cinzento! Nuvens nimos, como que fala? Nipostratos? Nibbola? É, já avançou mais um período nesse curso, hein? Como que é o nome da nuvem? Que eu tenho que falar nuvem o quê? Nibostratos! Então, se é de casa, que tá acompanhando o Balanjo Geral, depois, na hora do intervalo, você sai de casa, dá uma olhada pra cima aí, se você tiver em Valadares, são as nuvens Nibostratos! Prazer, eu sou o Nicolmécio! Aqui é o Balanjo Geral, eu não conheço essas nuvens, não, é? Nibostratos! Como é que é o apelido delas, diretor? Você falou nuvem carregada de quê? De nebulosidade, ele deve tá lendo lá no manual, ele tem o manual lá, que ele tá especialista, é nuviólogo, David Stefano, revelação na direção, aqui da TV Leste, é discípulo do Jardão, isso é fera! Trinta e um graus de temperatura, viva Valadares! Viva o Leste e Nordeste, viva o Balanjo Geral, viva a informação! Umidade relativa do Avaria entre 56 e 97 por cento! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!